Olá, você está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. O mercado repercute hoje os números da Gol. A companhia aérea encerrou o quarto trimestre de 2011 com lucro líquido de R$ 54 milhões, uma queda de 59% em relação ao resultado do mesmo período de 2010. A empresa disse que seu balanço foi afetado por aumento de custos e despesas e variação cambial. Considerando todo o ano de 2011, a Gol sofreu um prejuízo de R$ 710 milhões, principalmente por conta do impacto negativo da depreciação do real frente ao dólar. Ações da Gol operavam em queda nesta terça-feira. Enquanto isso, quem comemora é a Cirela. A empresa divulgou um lucro líquido de R$ 181 milhões, também no quarto trimestre de 2011, uma alta de 120% em relação ao mesmo período de 2010. O mercado esperava algo em torno de R$ 160 milhões. A diretoria da Cirela destacou que houve uma elevação de preços de aproximadamente 20% em 2011. No fechado do ano, o lucro líquido encerrou com queda de 17% na comparação com 2010, ficando em R$ 498 milhões. Ações ordinárias da Cirela registram alta de 20% em 2012. Hoje, a temporada de resultados continua. MMX Mineração e Rossi Residencial também divulgam seus números após o fechamento do mercado. E a OGX, petrolífera controlada por Aik Batista, pretende captar US$ 1 bilhão por meio de venda de títulos de 10 anos. Ainda hoje. A informação é de uma fonte próxima da operação. Bradesco, BTG Pactual, Credit Suisse, HSBC, Itaú, JP Morgan e Morgan Stanley estão coordenando essa operação. As informações são da Bloomberg. Em março, as ações ordinárias da OGX amargam queda, desvalorização de 7%. Os papéis reagem mal desde o prejuízo de R$ 510 milhões em 2011, anunciado no último dia 22. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição.